O Ministério da Integração Nacional vai investir 440 milhões de reais em obras de prevenção a enchentes até 2013. Na lista estão canalizações de córregos, dragagem de canais, construção de galerias pluviais, bocas de lobo, pavimentação de ruas, contenção de encostas, desorçamento e recuperação de sistemas de dragagem. Os recursos são do Programa de Aceleração de Crescimento. As construções vão beneficiar 1,5 milhão de pessoas em sete estados. As obras estão sendo feitas no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Roraima e Tocantins.